Nove sinais na pele que podem significar diabetes. Nesse vídeo, eu trouxe meu colega, o doutor Mário Rizade, que é dermatologista, vai me ajudar nesse vídeo. É importante lembrar que a pele também pode manifestar quando o açúcar no sangue está aumentado. Para mim é uma honra ser convidado pelo colega e amigo, pelo João, e eu espero contribuir e ajudar para que quem está assistindo possa desconfiar, pelo menos. A pele tem essa grande vantagem, ela nos dá muitas pistas de como está a nossa saúde por dentro, não só doenças propriamente da pele, mas até metabólicas, como é o caso do diabetes. E, assim, durante a nossa conversa aqui, a ideia é ir apresentando imagens, assim, nove imagens, nove doenças, para que você que está assistindo possa se dar conta, né? E se alertar. Tem uma. A número um, ela é muito conhecida. Inclusive, alguns diagnósticos são feitos assim, que é a cantose inígricas. E esse valor, para você que pergunta, o valor de açúcar no sangue, muitas vezes pode aparecer, inclusive, no pré-diabetes. É um dos sinais de resistência à insulina. Não é, doutor? Isso mesmo. Aliás, assim, ó, a quase totalidade dos pacientes que chegam para mim reclamando como se fosse uma sujeira na nuca que não sai, as pessoas passam esponja, passam bucha, porque realmente parece uma sujeira, é um aspecto de veludo, assim, acastanhado, né? São pessoas acima do peso, muito pouco acima do peso, que eu nem desconfiaria que ela tem diabetes. Então, aí, eu solicito glicose e insulina. A glicose geralmente vem 90, 80, mas a insulina já vem alterada. Pode significar aquele período que o paciente está começando a desenvolver. Porque na fase inicial do diabetes tipo 2, muitas vezes o paciente tem a produção de insulina, até insulina em excesso, só que esse hormônio não consegue agir. Qual que é a função da insulina? Pegar o açúcar no sangue e colocar dentro das células, dentro dos músculos, né? Para você ficar com energia, conseguir viver. E nesse período que a insulina começa a aumentar, a grande resistência à insulina, é quando começa a acontecer o processo de aumentar o açúcar no sangue. Porque muitas pessoas têm a ideia que o diabético não tem insulina, que a doença do diabetes seria porque tem uma ausência na produção de insulina. Na verdade, essa ausência, ela é característica do diabetes tipo 1, já numa fase mais inicial. Por isso que, às vezes, o açúcar no sangue está muito aumentado já no início, mas isso também vai acontecer numa fase mais avançada do diabetes tipo 2. Só que, na fase inicial, até mesmo o período de pré-diabetes, o que seria uma fase inicial ali, ou período de pré-diabetes? De 100 até 125 já é caracterizado pelo pré-diabetes. De 126 para cima já é o diabetes. Muitas vezes, esses pacientes apresentam numa fase de glicemia de 110 e já tem essa alteração. O paciente não tem nenhuma outra daqueles sintomas que você conhece, tem muita sede, urina muito, ele acaba ficando cansado, mas ele já tem essa alteração. Por isso que é importante esse vídeo também, vocês olharem a foto para aprender. A gente pode falar da dermatopatia diabética, que é, assim, a pele do diabético, mas aí já é o diabete instalado mesmo. Ele já tem diagnóstico, geralmente está em tratamento, mas geralmente ele está mal compensado. aí ele vai ter, principalmente nas pernas, um ressecamento, assim, que é visível, é uma pele mais opaca, né? E com manchas acastanhadas, assim, parece que ele se machucou, que ele bateu a perna, sabe? Tu olha, assim, na foto vai aparecer bem. E é um sinal de alerta, né? E o tratamento, como todos, todos os sinais que a gente vai falar aqui, é controlar o diabetes, né? Claro que o dermatologista vai dar uma pomada, vai dar um comprimido, alguma coisa, um corticoide, mas o que vai resolver o problema do paciente é o endócrino, né? Porque o problema está lá no metabolismo da glicônese. E o número 3? Número 3, podemos falar do xantomas ou, então, do xantelasma, né? Acho que todo mundo já deve ter visto alguém na rua, assim, algum parente, algum amigo que tem umas bolinhas amarelas, assim, que dá vontade de espremer, parece tipo uma espinha, uma gordura, né? E isso pode acontecer na pálpebra, que daí a gente chama de xantelasma, que vai aparecer na foto, ou, então, no corpo, que são xantomas, que daí são bolinhas endurecidas de gordura, né? E aí tem mais relação com o triglicerídeo aumentado do que propriamente com a glicose. Mas como a gente sabe, e o doutor João vai explicar melhor, que a síndrome metabólica é mais ou menos tudo junto, né? Triglicerídeo, glicose. Então, assim, está classificado no capítulo das doenças de pele diabética. Essa é uma alteração que também acontece. Inclusive, eu já vi uma pessoa na rua e abordei ela, tenho uma história curiosa com isso. Ela realmente, ela tinha esse problema de diabetes e também do triglicerídeo, porque essas doenças metabólicas, eu sempre falo que elas andam de mãos dadas. Para as pessoas entenderem de maneira bem fácil, porque é bem assim mesmo. de uma maneira muito comum, o paciente que ele tem obesidade, ele desenvolve a resistência à insulina, ele tem um aumento dos glicerídeos, ele vai ter um aumento da pressão também, um aumento da circunferência abdominal. Pois é. Ela é a síndrome metabólica. E um desses, dessas alterações que podem aparecer quando a parte dos glicerídeos, que é um tipo de gordura no sangue, está aumentado, pode acontecer o chantelasmo. Então, muito bem colocado. Lembrando que o chantelasmo é assim, claro que existe tratamento cirúrgico, é uma cirurgia bem delicada, o médico tem que ter habilidade. Geralmente é o oftalmo que faz até. Mas pode ser cauterizado, pode ser colocado ácido também. Mas tem casos que eu já vi, da paciente que começou a tomar fibrato, estatina, não sei qual é o remédio, mas que melhorou só de baixar o glicerídeo. Na verdade, o que é bom é o colesterol no valor normal. O colesterol é necessário para a produção de hormônios, para nossas células. Agora, o colesterol ruim, muito aumentado, ele de maneira comprovada, com base na ciência, ele vai gerar problemas, vai aumentar muito a chance de infarto, de ter um derrame, ou um ataque cardíaco também. Então, é importante falar isso. O colesterol, ele é bom, mas na medida certa. Agora, qual é essa medida? Qual é a medida certa? Aí também é discutível, porque às vezes o paciente que é atleta, ele não tem diabetes, ele não tem pressão alta, ele não fuma, ele faz uma hora de exercício todos os dias. A meta do colesterol vai ser maior do que o paciente que já infartou, que tem diabetes, tem a pressão muito alta. Então, tem toda essa questão também, mas o xantelasma é a nossa alteração número 3. Número 4 é a artropatia diabética. Essa é mais comum em pacientes que têm anos de evolução. Geralmente, mais de 10 anos de diabetes, mal controlada. Até mais comum, assim, diabetes tipo 1, que é mais difícil de controlar, né? Que tipo 2. É um limite de tratamento mais estreito. E aí a glicose vai se depositando no colágeno das articulações e a mão do diabético, ela vai ficando meio endurecida, assim, contraída. Então, isso não é um sinal precoce, mas é um sinal de diabetes na pele. Também é visto... Na prática, porque muitos dos diabéticos, eles estão há muito tempo com esse açúcar no sangue aumentado. E muitas vezes, com o tratamento... Por isso que a gente faz os vídeos também para orientar as pessoas para buscar ajuda, para buscar a falta de mais posse da doença. Às vezes, até no nível de pré-diabetes, você consegue melhorar e também não tem as consequências, as complicações agudas, crônicas, da doença. É o número 5, doutor Rário. E aí temos a bulose diabética, que é uma bolha. São lesões de pele no formato de bolha. Não é muito comum. Também é num diabetes descompensado, já há mais de um tempo. Não se sabe exatamente a causa. Mais comum nas pernas. É uma bolha tensa. Então, você coloca o dedo em cima, ela não estoura, ela é tensa. E é um sinal de alerta. Claro que na dermata, a gente tem inúmeras buloses, um capítulo enorme, só de bulose. Mas não dá para esquecer que tem uma que é causada pelo excesso de glicose no sangue mal controlado. E essa glicose, muitas vezes o paciente pergunta o que é uma glicose mal controlada. O que é sinal que o diabetes ele está descontrolado? Ah, boa pergunta. O parâmetro que nós utilizamos para dizer que o diabetes está bom são dois parâmetros. O primeiro é hemoglobina glicálica, que é um exame aplicado para quase todas as pessoas que têm diabetes. E esse exame, nós vemos que o diabetes está controlado quando ele está próximo de 7. É um valor geral. Quando o paciente tem um risco maior de ter hipoglicemia, um açúcar muito baixo no sangue, nós queremos evitar isso, esse valor pode ser tolerado até um pouquinho maior, 7,5%, por exemplo. Se o paciente está muito bem controlado, não tem nenhuma hipoglicemia, esse valor de 7% pode ser alterado até um pouquinho para 6,5%, um pouquinho menos. Mas, em geral, o número 7% de hemoglobina glicada, 7%, é um valor muito bom. E por que isso? Por que 7? Ah, é o número da sorte, será? Não, porque depois de 7, as complicações, como doença nos rins por diabetes, doenças nos olhos, elas começam a aumentar. Nós podemos associar com o teste do aparelhinho, do glicosímetro, ou medidor de glicose. Esse teste do medidor de glicose, em jejum, por exemplo, nós queremos ele até 130. É, eu acho que é importante falar isso, porque diabetes não dá muito sintoma, né, João? Então, se tu não tiver um controle de exame de sangue, de rotina, fica meio do ar, assim, né? Como é que está o meu diabetes? Tá bom? Tipo pressão, né? Será que a pressão está boa? Está ruim? Então, saiba que, se você não tem sintoma, não significa que o diabetes está bem. É, infelizmente, né? Se fosse assim, seria bem mais fácil, né? De dar um tratamento. Então, tem que fazer esses exames de sangue. Já que eu falei no teste do medidor da glicose, esse teste não é para todo mundo. Por exemplo, eu não faço esse teste do glicosímetro, né? Porque eu não preciso, eu não sou diabético. Então, não é todo mundo que tem que ficar fazendo, né? Exame da glicemia capilar, né? Ou, então, o teste da ponta de dedo. Isso é uma dúvida muito frequente. Até nos comentários aqui. Ah, eu fui no médico e ele não passou para mim esse exame. Então, esse é um exame específico para alguns diabéticos, não para todos, que precisam fazer esse acompanhamento mais detalhado. Mas, se o médico não passou, não se preocupe que não é um erro médico. Ele não está esquecendo de pedir esse teste para você fazer. Realmente, às vezes, não precisa. A número 5 é a hemocromatose, né? É uma doença que é por deposição excessiva de ferro no sangue. E isso vai ter uma consequência na pele também. Vai aparecer uma pele mais escura, mais acastanhada. Parece que a pessoa se bronzeou, assim. Mas é um bronzeado diferente, assim. Não é... É uma cor mais escura, mais puxada para o alaranjado, assim, né? E pode ter alteração da glicemia junto com o excesso de ferro no sangue. O diagnóstico vai ser feito por exame de sangue também. Número 6. Número 6. Necrobiose lipoídica. Nome complicado, mas é uma mancha muito característica. Vai aparecer aqui a foto. Se você tiver isso na sua perna, procure o dermatologista ou endocrinologista. Ela é muito característica. É uma mancha, assim, que praticamente não tem outra parecida na Dermato. Ela é, assim, meio gordurosa, meio amarelada, com um lado mais arroxeado. Ela tem, assim, umas três, quatro cores no meio, assim, como vocês podem ver na foto. Né? Não dói, não coça, melhora muito com corticoide tópico de alta potência. Mas o que que o Dermato vai fazer? Ele vai dar a pomada e vai mandar embora? Não, né? A pele está dando uma dica, está dando uma dica preciosa que tem uma coisa errada ali dentro. Né? Então, eu vou deixar a pomada, mas eu vou encaminhar para o colega para tratar a causa base. Apesar do nome difícil, né? É uma alteração também que bem, que sugere bastante aumento do açúcar no sangue. Número sete, doutor, contribui para a gente. Número sete, número sete, acho que a mais comum de todas, mas quando o paciente está com diabetes já há mais tempo, que a úlcera de pé ou pé diabético, aí tem uma gama de problemas que dá no pé, porque o paciente diabético descontrolado, ele tem neuropatia, né? Então, ele não sente direito. Então, um calo que numa verruga plantar, que num paciente sem diabetes não daria problema nenhum, porque ele ia sentir na mesma hora aquela coisa incomodando no sapato, parece uma coisa dura ali, doendo, ele procura o dermato, aí a gente faz uma cauterização com nitrogênio líquido, né? Resolve o problema. Agora, o diabético é um problema mais sério, porque ele não vai perceber, né? Então, ele só vai ver quando já tem um buraquinho, já tem uma úlcera ali. e pra fechar aquela úlcera, né? Assim, o diabético tem toda uma questão circulatória, que o João pode explicar melhor, né? Não chega a plaqueta, não é a mesma coisa, a cicatrização do diabético é complicada, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, às vezes, começa com uma úlcera, termina com uma ocupação de dedo de pé. Também frequente. A complicação crônica mais frequente é a neuropatia diabética, aqui os nervos, os neurônios. Com açúcar aumentado, você pode ter algumas alterações, como diminuição da sensibilidade. Às vezes, também pode ser uma queimação. Então, tem que ficar muito atento pra isso. É importante lembrar que a neuropatia diabética, a complicação mais frequente, ela pode acontecer com o açúcar no sangue não tão alto. valor de 135, 140. Às vezes, até o paciente se surpreende. Como assim, eu tenho complicação por diabetes? Porque também tem um fator da predisposição genética. Eu pergunto pra quem tá assistindo, você já fez esse teste? Você já teve os seus pés examinados com um monofilamento, que é esse aparelinho que eu estou mostrando na foto aqui? Então, escreve nos comentários até pra gente saber e conhecer melhor. Sabe que a neuropatia diabética é uma complicação muito séria do diabetes e pode resultar mesmo em amputações, o paciente não sente. A nona e última doença relacionada com o diabetes que se manifesta na pele é o granuloma anular disseminado. O granuloma anular, na sua forma tradicional, ele se manifesta como anéis endurecidos, assim, como se fossem em cima do dorso das mãos. Não é uma doença muito comum, é uma doença autoimune. tem uma série de medicamentos que podem ser usados, assim, ó, desde cloroquina até isotretinoína, dapsona, uma série de remédios, é uma doença que não se sabe exatamente de onde ela vem, né? A gente diz assim que quando uma doença tem muito tratamento é porque nada funciona muito bem, né? agora, quando ela é disseminada, isso não é comum, aí tem que abrir o olho e pensar em diabetes, né? Até porque diabetes tem uma relação de autoimunidade, né? Muitas vezes. Então, talvez esteja aí a chave do negócio, porque que uma interfere na outra. Esses foram os nove sinais. Se você gostou desse vídeo, 0 a 10, que nota você dá? Se quer que o doutor Mário participe mais vezes aqui do canal, então escreva nos comentários. Se vocês comentarem muito, eu chamo ele outras vezes. Tem alterações da tireoide também na pele. E o doutor Mário, ele também está aqui no YouTube. Eu vou deixar também no primeiro comentário o link para o canal dele. Se você quiser continuar assistindo, lá ele fala muito de doenças na pele, alterações que pode te interessar. E eu também vou te recomendar um vídeo do meu canal, se você é diabético, é um vídeo que eu falei sobre 11 alimentos, que são os melhores alimentos para diabéticos, que podem contribuir para um melhor controle do açúcar no sangue, que é esse vídeo que está aparecendo na tela. Um abraço. Valeu. Doutor Mário, até a próxima. Obrigado, João, Obrigado, João, pelo convite.